Além das suas produções, precisamos saber que nós temos realmente uma figura na sociedade caxiense que representa as mulheres em muitas instâncias. A Maria Alzerina Pinho Vanderlei, ela é natural de Caxias. E aos 20 anos ela foi acolhida por Teresina Piauí, sentindo-se filha desses dois encantadores solos. É graduada em serviço social e em direito e pós-graduada em gestão pública e social. Em mais de 30 anos de vida laboral, atuou como professora, instrutora, assistente social, advogada, e empregada pública federal e gestora de organização financeira pública. Ao se aposentar, a literatura falou mais alto do que o desejo de parar. Foi então que os escritos de anos guardados nas gavetas, avisaram que saltariam para o mundo. Os olhos se abriram para os saraus, encontros literários, feias, patipapos, lançamentos de obras literárias, e para o poder da mulher se construindo e se fortalecendo também nesses espaços. E porque já era hora do voo, lançou seu primeiro livro, solo, do começo ao recomeço, em 2017. Hoje coleciona primos literários, é com a autora de 18 coletâneas. Ele lançou seu segundo livro, solo também, entre o voo e o pouso, em 2019. E agora lança o que a poesia faz com a dor. Então, além das suas produções, eu gostaria também de mostrar um pouquinho, resumindo mesmo, um pouco do muito que aqui tem, além dela ser coautora e organizadora de outras obras, vale fazer esse destaque para a minha amiga. Ela é membro fundadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, coordenadora do POI da GEDO e atual vice-presidente. Membro honorária da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, na coordenadoria do Maranhão. Conselheira fiscal nacional da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Membro da Sociedade POES de Poesia Atual, diretora administrativa. Membro do coletivo Amigos da Literatura, AML, formada por poetas, escritores do Piauí e outros estados. Membro do coletivo Piauí Poético, que congrega poetas do Piauí e de outros estados. Vencedora no concurso nacional de monografia promovido pela FINAG, Federação Nacional de Associações de Gerentes da Caixa Econômica Federal. Segundo lugar, com o tema Caixa Econômica Federal, o Banco do Povo Brasileiro. Pica a chance. Vencedora no primeiro concurso de poesia da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí, em terceiro lugar. Vencedora no sexto concurso da poesia, Associação do Pessoal da Caixa Federal também. Vencedora no concurso literário Talentos, FNAE, fase estadual, 2020, categoria poesia, em terceiro lugar. Vencedora no concurso literário Talentos, vencedora no concurso nacional Feminino Através do Pico, categoria poesia, em primeiro lugar. Promovido também pela GEP. E vencedora no concurso nacional Valores, Repressão e Liberdade Feminina, categoria poesia... E vencedora no concurso nacional Feminina, categoria poesia, em terceiro lugar.